Ele partiu antes que os fãs pudessem dar o último adeus. Stanley Martins, ou Stanley Animal como era conhecido, morreu na madrugada de ontem no hospital Jofre Coen por complicações causadas pela Covid-19. No último dia 13, ele ainda postou um vídeo em suas redes sociais prestando uma homenagem ao amigo de profissão Tyron Patrick, na ocasião também vítima da Covid-19. Uma ironia do destino que ninguém esperava. O cantor deixou para trás, esposa, quatro filhos e muitas lembranças na memória dos amigos. Stanley, para quem conheceu o Stanley, não sabia separar as coisas. Quando estava na hora da brincadeira, era brincalhão, um cara divertido. Quando estava na hora do trabalho, era um cara sério, procurava fazer sempre as coisas sérias, sempre fazer um bom trabalho. E um cara muito humilde, um cara muito humilde. Tinha um coração, bicho, o cara preocupado com as pessoas, sempre querendo ajudar as pessoas. Um cara muito preocupado com a família, né, cara? Então a gente sente uma tristeza muito grande, né? De ter perdido o Stanley, que era um grande artista, um grande homem, um grande amigo, né, cara? Então, muito triste pela perda do nosso Stanley. Há mais de 15 anos, atuando na noite como músico, no programa Guaraparentins, ele era presença cativa. Participou de diversos programas levando música e alegria aos telespectadores. Já tem uma semana que eu tô de fudir você, iê, 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 iê. E de olhar os seus stories, não sente saudade, zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir, de conchinha sem roupa e fazer um love, love com você. Era conhecido pela sua versatilidade musical e humildade no seu jeito de ser. Uma coisa que a gente gostava de ver no Stanley era a humildade dele. Era um cara extremamente humilde, gente boa e parceiro. Ele que sempre teve nos nossos eventos, né, sempre teve participando, a gente contratava ele. E era uma pessoa que topava de tudo, entendeu? Era um cara muito gente boa. Stanley tinha 32 anos. Ano passado, ele concorreu a uma vaga na Câmara Municipal de Parintins. Obteve 365 votos, se destacando como uma das surpresas no resultado eleitoral. Mostrando a todos o tamanho da sua popularidade e carisma com a população de Parintins. O Stanley, ele sempre vinha lutando aqui pelas ocupações, né? Tanto aqui como por outras. E o sonho dele era conseguir as fiações para cá, né, porte, água, né? Uma organização, assim, para as pessoas viverem bem. E a vontade dele era essa, ajudar o povo, né? Ajudar, ele era a voz do povo, assim como ele dizia, né? E essa era a trajetória do Stanley. Ele, quando ele perdeu a eleição, ele ficou muito triste, porque o sonho dele era esse. Só ajudar o povo, ele não tinha ambição em nada. Nas redes sociais, homenagens e mais homenagens ao músico parintinense. O Stanley, ele era diferenciado. O Stanley, tu ouvia a voz do Stanley, era o Stanley cantando. Não tinha nada de imitação da voz de ninguém. O Stanley sempre procurava fazer um repertório diferenciado. O Stanley era diferenciado de muita gente. Eu admirava demais o Stanley. Um rapaz bom de palco, muito bom mesmo. Claro que a gente, na nossa cidade, tem dificuldades, né, de artista. Mas o Stanley sempre procurava se superar e seguir em frente. Agora é o país de bobeiro, se eu não arrumava, fugir, não arrumava. Quero ver você também, se eu não. Agora é o país de bobeiro, se eu não arrumava, fugir, não arrumava.